Batalha de MC, dois MC tá rimando, um vai sair intacto, o outro tá sangrando Batalha de rima, dois MC rimando, um vai sair intacto, o outro tá sangrando Aê, tô aqui contra o Indra, por isso que cê tem que entender que você não desencana Você é o Indra, você não é racionais, porque hoje eu faço rap até em drama Só que nessa batalha você perde na corrida, eu até esqueci porque você é muito fraco rimando na batida Sabe porque sua mente tá corrompida, em cima da instrumental sua vida é a batida Cala tua boca, argumenta, quem esquece as próprias palavras elas não sustentam Então cala tua boca, de verdade, porque hoje eu te bato até sem sustentabilidade Sem sustentabilidade eu faço sem caô, porque rima rara você não apresentou Será que deu pra entender, eu vou desenvolvendo, é que você é fraco, por isso tô esquecendo Aê, você falou que eu não apresentei rima rara, e é por isso que na minha frente você compara Aí, cê tá ligado, eu sou eficaz, você não se equipara, cara, você quer um pouco mais? Deixa eu falar, deixa eu só explicar, você é eficaz, mas só serve pra apanhar Deu pra entender como eu faço a rima rara, e aqui se acostuma Eu quero um pouco mais, uma pena que você não mandou nenhuma Cala tua boca, seu criança, ninguém é fraco na esperança, por isso que eu te bato, ô seu criança Ninguém só nasceu pra apanhar, todo mundo tem esperança Só que na batalha eu te quebro com inteligência Eu não sou criança, porque eu tenho pouquidade, mas muita experiência Será que deu pra você entender, eu faço na batida Você pode ter idade, mas não tem experiência de vida Olha aí, atenção pra votação, Rafa Barulho pra que eu tinha acima de Shade Uou Indra Aumenta um pouquinho Aí Vem, vem Chamos MC pra fazer aquele flow Game flow, game flow, game flow Chamos MC pra fazer aquele flow Game flow, game flow, game flow Olha como aqui eu vou trazendo o rap imundo Chama pra trazer aquele flow Eu venho trazer o conteúdo Só pra entender como eu faço bem Aqui nessa levada E chama o shade pra trazer rima manjada Não é rima manjada É se liga no papo que eu chego batendo aqui nesse garoto Que tá ligado, né mano? Que eu chego rimando e eu trago um som em dobro Sabe por que que eu te mato, né mano? Rimando, você é um escroto Tem que trazer o flow e o conteúdo Porque um depende do outro Um depende do outro Só que aqui eu vou fazendo Sinceramente né truta Você não sai compreendendo Deu pra entender Eu faço sem B.O. Um depende do outro Do que fudeu Porque eu faço isso só Então cala tua boca, né mano? Que o style pesado Percebe que hoje eu não pilho Por isso que na minha frente Percebe que eu te humilho Por isso que hoje eu te bato E eu faço aqui sem trocadilho Você não mandou nada, eu nem vou te matar Eu vou deixar o beat e puxar o gatinho Só que você só mandou aqui infantaria Você não pilha Bato na sua cabeça, acaba sua bateria Eu pra entender como aqui Eu vou mandando, eu sou métrico E quando eu começo pra ti Eu só te lembro Não, não, não tem bateria Por favor, venha com calma Não tem bateria Quando a bateria é a sua própria alma Sabe por que eu te bato pesado? Você tá ligado? Eu só chego aqui com amor A bateria é a própria alma Quando você luta pelo sonho E vira sonhador Só que eu vou fazendo aqui o freestyle Garanto que você falhou Sinceramente não é bateria Sua inteligência descarregou Será que deu pra você entender? Porque aqui você não traz E quando o Indra tá rimando Você segue ficando pra trás A sua descarregou também Que é um celular Falou de inteligência, seu cuzão Sua inteligência é um celular Eu coloco ela só na minha mão Então cala tua boca, cuzão Você tá ligado? Minha rima é moleque Por isso você é muito fraco Te bato em qualquer dedo Seja a vez de trap É barulho pra quem curtiu A cima de Indra Gente É barulho pra isso